Ministério do Turismo apresenta Banco do Brasil apresenta e patrocina Musicar, Festival de Música Infantil Este evento é beneficiado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio do Banco do Brasil Realização, Centro Cultural Banco do Brasil Secretaria Especial da Cultura Ministério do Turismo e Governo Federal Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Musicar na Nuvem o maior festival de música para crianças do Brasil agora com uma programação online gratuita para você curtir da sua casa shows, oficinas, podcasts, webinars e um mundo inteirinho feito de som para a gente descobrir juntos do dia 10 de outubro a 15 de novembro no CCBB em Casa Se inscreva no nosso canal Embarque com a gente nessa viagem sonora E aí, vamos musicar? Vocês sabem que dia é hoje? É dia das crianças! Para comemorar esse dia tão especial, convidamos Anabella e o seu grupo para homenagear um grande compositor brasileiro Compositor de obras emblemáticas do imaginário infantil como o Chapeuzinho Vermelho e a Cigarra e a Formiga Braguinha, que na verdade se chamava João de Barro Que nem aquele passarinho Vai ser o homenageado desse show de agora Desfrutem! Com vocês o show ABC do Braguinha E aí, vamos! Uma semana! Vim! Vamos! Vim! 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 Essa é a história de um menino e de um passarinho. O menino se chamava Carlos Alberto Ferreira Braga, ou Braguinha. Mas na infância ele tinha o apelido de Carlinhos. Ele era o primeiro de sete irmãos. E eles adoravam andar pelos recantos verdes da Gávea. Eles iam junto com seu pai e eles gostavam de observar o canto de cada pássaro, de conhecer cada árvore que tinha no caminho, porque eles adoravam a natureza. E no final dessas excursões, eles sempre paravam num coreto que tinha numa praça, que todos os domingos uma banda tocava machistas e folcas. E aquele domingo era um domingo especial, porque era dia das crianças. Que nem hoje! Ai, que coincidência! Todo domingo, havia vanta no coreto do jardim. Tinha de longe, a gente ouvia a tuba do serafim. Porém, um dia entrou um gato na tuba do serafim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tomou assim. Mas o que mais chamava a atenção da criançada era um gato, que tão logo a banda começava a tocar, desondava a miarra, descontentamento do monstro. Agora sim, pessoal, a gente tá longe, né? Mas a gente abriu bem as portas e janelas aqui do CCBB. Então, se vocês cantarem bem forte aí da casa de vocês, a gente vai escutar. Vai ser assim. A gente vai fazer a tuba. E vocês vão ser os gatos. Vamos ensaiar? É assim, ó. Pão, pão, pão. Miau! Pão, 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 pão. Miau! Pão, pão, pão. Miau! Pão, 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 pão. Então, respira fundo, que agora é pra valer. Pão, pão, pão. Pão, 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 pão. Pão, pão, pão. Pão, 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 pão. Todo domingo havia banda no coreto do Cadim. Diga de longe, assim se ouvia a tuba do Serapim. Porém, um dia, entrou um gato na tuba do Serapim. E o resultado dessa melódia foi que a tuba tocou assim. Miau! Mas vocês sabem que o Carlinhos percebeu Que tinha um passarinho Que começou a fazer o seu ninho No galho da mangueira Que ficava bem perto da sua janela Mas não era um ninho qualquer, não Era uma casa mesmo Feita de barro O nome dele era João João de barro E o João voava alto Mas ele sempre voltava para a janela E quando ele voltava Ele contava para o Carlinhos Tudo que ele tinha visto e ouvido Nas suas revoadas E o Carlinhos Transformava o que o passarinho contava Em música Que ele compunha Assoviando assim Meu coração Não sei porquê E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou Tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Vem sentir o calor Dos lábios meus À procura dos teus Vem, 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 vem Vem matar essa paixão Que me devora o coração E só assim então Serei feliz Bem feliz Mas o que vocês não sabem É que o João Estava em busca de um amor E ele se apaixonava muito fácil Bastava ver uma moça bonita Que pronto Lá ia ele contar para o Carlinhos Sobre a sua nova paixão Numa manhã de sol Ele foi em Copacabana E conheceu uma moreninha Moreninha querida Da beira da praia Que vive na areia Todo verão Que anda sem meia Em plena avenida Varia com as ondas do seu coração Moreninha querida Da beira da praia Que vive na areia Todo verão Que anda sem meia Em plena avenida Que varia com as ondas do seu coração Queimei-me todo outro dia Eu não sei bem o que seria Se o sol do mar O sol que traz dentro do seu lindo olhar Moreninha querida Da beira da praia Que vive na areia Todo verão Todo verão Que anda sem meia Meia em plena avenida Daria com as ondas do seu coração E logo depois Ele foi na praia de Ipanema E conheceu Uma lourinha Florinha Florinha Dos olhos claros de cristal Dessa vez em vez da moreninha Será essa rainha Do meu carnaval Florinha Florinha Dos olhos claros de cristal Dessa vez em vez da moreninha Será essa rainha Do meu carnaval Floraboneca Que vem de outra terra Que vem da Inglaterra Que vem de Paris Quero te dar o meu amor mais quente Como o sol a ventre Deste meu país Deste meu país Florinha Florinha Quero ouvir Dos olhos claros de cristal Dessa vez em vez da moreninha Será essa rainha Do meu carnaval Do meu carnaval Floraboneca Que vem de outra terra Que vem da Inglaterra Que vem de Paris Quero te dar o meu amor mais quente Como o sol a ventre Como o sol a ventre Desse meu país Florinha Florinha Nos olhos claros de cristal Dessa vez em vez da moreninha Serás a rainha Do meu carnaval Mas a verdade pessoal É que nem a lourinha Nem a moreninha Deram bola pro João Então Ele seguiu seu caminho E foi parar Na praia da Urca E lá ele conheceu uma moça Como é que eu vou dizer pra vocês? Estranha Esquisita mesmo Sabe Ela não usava vestido Não usava calção O que ela usava No lugar do biquíni Era uma casca de banana Ai meu Deus E ela atendia pelo nome De Chiquita Chiquita bacana Lá da Martinica Se veste com uma casca de banana Nanica Chiquita bacana Lá da Martinica Se veste com uma casca de banana Nanica Não usa vestido Não usa calção Inverno pra ela É pleno verão Existencialista Com toda razão Só faz o que manda No seu coração Oi! Chiquita bacana Só faz o que manda No seu coração Só faz o que manda No seu coração No seu coração Só faz o que manda A Chiquita também não quis saber do João Então ele estava revoando sobre a floresta da Tijuca E ele viu um pontinho vermelho E ele resolveu se aproximar E ele foi percebendo que na verdade Aquele pontinho vermelho Era uma menina Que usava um capuz vermelho E carregava uma cestinha Será que vocês conhecem ela? Ela estava muito apressada E ela cantava assim Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha Ao sol voente Junto a mamãezinha Dormirei contente Pela estrada fora Eu vou bem sozinha Levar esses doces para a vovozinha Ela mora longe O caminho é deserto E o lobo mal passeia aqui por perto Mas a tardinha Ao sol voente Junto a mamãezinha Dormirei contente Mas a tardinha Ao sol voente Junto a mamãezinha Dormirei contente Mas a chapéuzinho Também estava muito apressada Para chegar logo na casa da vovozinha O João já estava quase desanimando Quando ele foi parar No centro da cidade E lá E lá Nas ruelas do centro Ele encontrou Uma baratinha Que tinha um laço de fita amarrado E cantava assim Quem quer casar com a senhora baratinha Que tem fita no cabelo E dinheiro na caixinha É carinhosa e quem com ela se casar Terá doces todo dia No almoço e no jantar Passem, 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 cavaleiros Passem todos Sem parar Que o mais belo Com certeza Minha mão Irá ganhar Vendo o passarinho Que passava A baratinha foi logo cantando Passarinho que vai passando Quer comigo se casar Oh, tão linda senhorita Quem rejeita de esposar Sou, porém, muito sensível E medo tudo me traz Diga primeiro, querido Como é que você faz? Deus me livre de tal noivo Peão dessa maneira Ter sustos todo dia Terem medo a noite inteira Triste por ter sido desprezado pela baratinha E por todas as outras moças João voou pra longe E demorou um tempo enorme pra voltar Passou o verão E nada do João O sapato do Carlinhos já tava ficando apertado E nada do João O Carlinhos, então, resolveu perguntar Pra uma formiga Que morava no seu jardim Se ele tinha alguma notícia do seu amigo Mas ela tava tão apressada Tão apressada Que ela nem parou pra ouvir Para de tocar esse tambor, por favor Olha só, meu filho Essa cigarra abusada Não fez nada o verão inteiro Só cantou E agora quer que eu dê feijão e farinha pra ela É muito abuso, você não acha? Mas dona formiga, ela canta pra alegrar o seu trabalho Ah, pra alegrar o meu trabalho Ela canta pra alegrar Ó, eu vou mostrar pra você Como eu sei cantar e trabalhar ao mesmo tempo Quer ver? Toca esse violãozinho, você também Vamos lá Todo mundo trabalhando Quero ouvir Um, dois, três, sacos de farinha Quatro, cinco, seis, sacos de feijão Trabalhando, dona formiguinha Vai enchendo aos poucos o seu corão Você também? Um, dois, três, sacos de farinha Muito bem! Mais alto! Quatro, seis, sacos de feijão Quero ouvir vocês em casa Trabalhando, dona formiguinha Vai enchendo aos poucos o seu corão Muito bem! Então, a dona cigarra Que até então tava quieta Finalmente falou Ô, dona formiga A senhora tá muito estressada Pelo amor de Deus Faz uma ioga Vai meditar Vai pra praia Eu sei que agora não pode ficar muito na praia Mas a senhora vai só um pouquinho Dar uma caminhada de máscara Entendeu? Que assim a senhora fica mais relaxada Olha, se eu deixar de cantar Nem a senhora resiste Sou feliz Cigarra cantadeira Canto a vida Canto a luz Pois quem canta Canta a vida inteira Traz os sonhos Mais azuis De que vale um tesouro Junto às cores do arregor Quem quiser que junte todo o ouro Eu prefiro a luz do sol E a formiga E a formiga então falou É verdade, dona cigarra A senhora cantou Eu fiquei melhor Ó, não tô nem sentindo mais dor A senhora tem razão Quem fica trabalhando como nós Dia e noite, noite e dia Precisa de alguém que lhe traga alegria E as duas amigas Finalmente cantaram juntas São felices Sacos de farinha Quanto a vida Sacos de feijão Pois quem canta Canta a vida inteira Traz os sonhos Mais azuis De que vale um tesouro Junto às cores do arregor Quem quiser que junte todo o ouro Eu prefiro a luz do sol Sou feliz Cigarra, canto à beira Canto à vida Sacos de feijão Pois quem canta Canta a vida inteira Traz os sonhos Mais azuis De que vale um tesouro Junto às cores do arregor Junto às cores do arregor Quem quiser que junte todo o ouro Eu prefiro a luz do sol Ai, mas as duas estavam tão ocupadas Que nem ligaram pro pobre do Carlinhos Um dia Ele tava tocando piano Na sala da sua casa Com a sua voz arinha Quando ele escutou Uma música Eu vou Eu vou Pra casa agora eu vou Pararatimbo Pararatimbo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Era ele O amigo dele Tinha voltado Ele tinha feito Uma excursão Pelo mundo E tava voltando Pra contar Todas as suas aventuras Ele contou pra ele Que a sua primeira parada Foi num lugar muito distante Num país distante Onde todo mundo tem o olho puxadinho Foi na China É Chinapau Chinapau Como o quê? É Chinapau Chinaduro de rolê É Chinapau Chinapau Como o quê? É Chinapau Chinapau Chinaduro de rolê E um almanac Que mandaram De pegui Japonejo fraco E parece Com o brinco Mas a japonesa Que tomou Não tinha Teve sete filhos Com cabelo Que saí É Chinapau Chinapau Como o quê? É Chinapau Chinaduro de rolê É Chinapau Chinapau Como o quê? É Chinapau Sinapau Chinapau Sinapau Eu já vi moleque Da mulher de mandarim Que pede moleque Já não leva Mendoza Mas se sangue Sangue Continua assim Pele de inimigo Vai servir de tamborim E é claro, né, gente, que lá na China, o João também se apaixonou, né? Por uma chinesinha Por uma chinesinha muito linda Chamada Mimi Minha bonequinha de cristal Mora dentro do meu coração Como uma lembrança oriental Rodada numa caixa de charão Mimi Linda Mimi Linda Mimi Os olhos que parecem pintadinhos de banquim Mimi Não se serviu No quadro de Xangai ou no vaso de Pequim Mimi Vendo-te aqui Como um chiquinho No Brasil não há Tu deve ter fugido De alguma ventarola Ou de alguma xícara de chá Minha bonequinha de cristal Minha bonequinha de cristal Mora dentro do meu coração Como uma lembrança oriental Guardada numa caixa de charão Mimi Linda Mimi Os olhos que parecem pintadinhos de banquim Mimi Não sei se eu vi No quadro de Xangai ou num vaso de Pequim Mimi Vendo-te aqui Como um chiquinho No Brasil não há Tu deve ter fugido De alguma ventarola Ou de alguma xícara de chá Mas um dia, gente A Mimi sumiu Desapareceu E então O João começou a fazer uma busca Por todos os lugares A única coisa que ele sabia É que ela tinha sido vista Entrando num navio Então ele passou A procurar em todos os navios Perguntando assim Cadê Mimi? Cadê Mimi? Mimi que fugiu pra Xangai Mimi que partiu me deixando aqui Do meu pensamento não sai Cadê Mimi? Cadê Mimi? Mimi O meu bibelô Já contei Que ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez Perguntei a todos por mim O meu bibelô que eu ganhei e perdi Mas ninguém, ninguém soube dizer Onde é que Mimi foi viver Cadê Mimi? Cadê Mimi? Cadê Mimi? Mimi que fugiu pra Xangai Mimi que partiu me deixando aqui Do meu pensamento não sai Cadê Mimi? Cadê Mimi? O meu bibelô japonês Que ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez Se algum dia eu encontrar Mimi O meu bibelô que eu ganhei e perdi Vou guardar Mimi numa canção Fechadinha em meu coração Cadê Mimi? Você viu? Cadê Mimi? Tá aí! Mimi que fugiu pra Xangai Não sei Mimi que partiu me deixando aqui O meu pensamento não sai Cadê Mimi? Tá aí! Cadê Mimi? Tá ali! Meu bibelô japonês Que ainda espero encontrar e amar Amar mais uma vez O João então encontrou um papagaio Quem sabe aquele papagaio não sabia o paradeiro da Mimi Mas aí quando ele foi perguntar Ele percebeu que o papagaio posou no ombro de um homem de chapéu grande De olho de vidro De olho de vidro De perna de pau E de cara de mal Ai meu Deus Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro e da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro e da cara de mal Minha galera Minha galera Dois verdes mares não tem outro pão Minha galera Só tem garotas na guarnição Por isso se outro pirata Tenta abordagem eu pego o facão E grito do alto E grito do alto da popa Opa Homem não Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro e da cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau Do olho de vidro e da cara de mal Minha galera Minha galera Dois verdes mares não tem outro pão Minha galera Só tem garotas na guarnição Por isso se outro pirata Tenta abordagem eu pego o facão E grito do alto da popa Opa Homem não Eu sou o pirata da perna de pau O João ficou tão assustado com aquele pirata Que ele saiu correndo e foi pro lado errado Em vez de vir pro Brasil Ele foi pra um outro país Ele foi pra Espanha E lá Ele conheceu Uma espanhola Muito louca Muito louca Quase não volto mais aqui Pra vencer e ir Veja esse Pararatimbu Um Pararatimbu Eu conheci uma espanhola natural da Cataluña Olé! Queria que eu tocasse castanhola E pegasse o touro à unha Caramba Caramba Caracol Caracol Sou do samba Não me amole Espigadinho Eu vou fugir Que se a conversa Amole Para Já foi Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Eu Fui as touradas em madum Pararatimbu Um Pararatimbu E Quase não volto mais aqui Pra vencer e ir Veja esse Pararatimbu Um Pararatimbu Eu Conheci uma espanhola natural da Cataluña Olé! Queria que eu tocasse castanhola E pegasse o touro à unha Caramba Caracol Sou do samba Não me amole Pro Brasil Eu vou fugir Que se a conversa Amole Para Doido Um Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Ele aproveitou Que a espanhola dormiu E foi saindo de fininho Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Um Pararatimbu Olé! Os dois Já estavam quase indo dormir Quando chegou Uma mensagem dos céus São Pedro São Pedro manda avisar Aos bichos desse sertão A grande festa no céu Na noite de São João Não deve faltar a mesma Nenhum bicho voador Do colibri a borboleta Do bem te vi Ao condor Mas Para bicho sem asa Não fazer vestido A toa Manda frisar Que a festança É só Para bicho que voa Entenderam? Agora me diz uma coisa Vocês aí de casa Borboleta voa Voa Voa, né? Voa Agora me diz uma coisa Renato Barata voa Às vezes Algumas, né? Alexandre me diz uma coisa Tucano voa Voa Claro que voa Gabriel Morcego voa Voa Besouro voa Tácio Voa Agora sapo voa Sapo não voa, né minha gente? Então A Saracura Que era um bicho De perna comprida E que vivia as turras com o sapo Aproveitou aquela notícia Pra tirar vantagem E fui cantar pra ele assim Quebrei três potes Quebrei três potes Um coco só Um coco só Quebrei três potes Três potes Três potes Um coco só Um coco só Vai haver festa no céu Na noite de São João Mas só vai bicho que voa Mas quem sofre não vai não Quebrei três potes Quebrei três potes Um coco só Um coco só Três potes Três potes Três potes Um coco só Um coco só Um coco só E o sapo então respondeu Pra magricela Tá errada a magricela Saracura Bobalhona Mestre sapo vai a festa Nem que seja Nem que seja de carona Quebrei três potes Quebrei três potes Quebrei três potes Um coco só Um coco só Quebrei três potes Três potes Três potes Um coco só Um coco só Um coco só Mas na verdade O sapo não sabia Como ele ia fazer Pra ir naquela festa Foi então Que ele ouviu Urubu cantar Vai haver festa no céu Vou pegar meu violão Vou cantar a noite inteira Bambalam 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 A festança vai ser boa Vai ter canjica e quentão Mas só vai bicho que voa Bambalam 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 O sapo então deu um pulo Falou Eu vou na festa no céu Saracura tá pensando Que eu só vivo na lagoa Eu vou na festa De carona Do violão Do urubu Ele então Esperou o urubu dormir Foi chegando assim Bem devagarinho Como que não quer nada Afastou as cordas Do instrumento Afastou as cordas Do instrumento E entrou Ficou lá quietinho Chegou a hora da festa O urubu Colocou o violão nas costas Sentiu que tava um pouco mais pesado Que de costume Mas como ele não queria se atrasar Ele nem ligou Chegando lá A festa tava animada Noite fria Tão fria de junho Os balões para o céu vão subindo E nas nuvens E nas nuvens aos poucos sumindo Envoltos num tênue vel Os balões devem ser com certeza As estrelas aqui deste mundo E as estrelas de espaço profundo São os balões São os balões lá do céu Balão do meu sonho dourado Tu viste enfeitado Tu viste enfeitado E um cheinho de luz Depois as crianças rasgaram Queimaram teu bojo Por mistras azuis E tu que invejando as estrelas Sonhavas ao vê-las Ser astros do céu Hoje balão apagado Acabas rasgado Em trapos ao léu A festa tava muito boa Tinha paçoca Vocês gostam de paçoca? Tinha milho Canjica Tava muito boa Quando de repente Ai! Um sapo Credo Que nojo Como é que aquele bicho Tinha feito Pra chegar lá em cima no céu Ai! Mas a festa tava tão animada Que ninguém deu bola Pro Penetra por muito tempo Deixa eles A festa foi chegando no final E o sapo Voltou pra dentro do violão Só que dessa vez O urubu Resolveu olhar Por que que o violão dele Tava tão pesado Então ele viu O sapo lá Todo folgado Sai daí sapo danado O sapo velho O sapo velho cururu O sapo não vai para o céu Na viola do urubu Sai daí sapo danado O sapo velho cururu O sapo não vai para o céu Na viola do urubu Vou jogar você lá embaixo Tá errado seu doutor Dessa vez eu desborracho Tá errado seu senhor Mas agora eu te perdoo O bicho feio da lagoa Só pra ver no fim da festa Como é que o sapo voa Só pra ver no fim da festa Só pra ver no fim da festa Como é que o sapo voa O urubu então balançou o violão Lá no céu E o sapo foi caindo Caindo, caindo, caindo Coitado Por pouco o sapo não morreu Mas todos os amigos do brejo Ajudaram ele a juntar Todos os pedacinhos Da sua casca Ele aprendeu Que não se deve Numa festa sem ser convidado Mas a festa no céu Também teve um final feliz Vocês lembram do João? Nessa festa Ele conheceu A Joaninha de Barro E os dois Se casaram E foram viver Numa bananeira Lá pertinho do Braguinha Do Carlinhos, nosso amigo E ele então Resolveu Gravar Num disquinhos Todas aquelas histórias E músicas Para que todas as gerações Pudessem conhecer E então Eles foram comemorar Na bananeira Cantando Então eu convido vocês A levantar E dançar bastante Com a gente essa música Vamos? Vamos! 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 Para o Paraguai Estão com vocês Vamos! 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 Vamos!